Jesus, Jesus, nosso Senhor Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para orar Nos colocamos com a Virgem Maria Com Santo Padre Pio, com Santa Helena Guerra Para pedir o milagre Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Virgem Maria passa na frente Livra-nos de todo o perigo iminente Tu que com tuas lágrimas de sangue Derrubaram toda a fúria infernal Mãe vem nesse dia pela luz do Espírito Santo Vossa amadíssima esposa Vinde-nos libertar de toda mentira De tudo aquilo que é contrário A santa doutrina Vinde-nos libertar de toda contaminação de seitas demoníacas De ideologias enganadoras Mãe, tu conheces a nossa fraqueza Tu és a nossa mãe És a mãe de Deus, mas és também a nossa mãe Pede a Jesus pela nossa libertação Pedimos pela intercessão de São Pio Pela intercessão de Santa Helena Guerra Dá-nos o milagre O xará cantará Estás aqui, agraciada Posso sentir teu perfume Estás aqui, mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Sim, mãe A tua presença nos conforta Na tua presença experimentamos com a verdade O milagre como nas bodas de Caná Vem, mãe, nos ensinar a partir de hoje A fazer tudo o que Jesus nos disser Vem, mãe, acolher também cada um dos associados da obra evangelizar Nessa hora entregamos esses E por eles, todos aqueles que estão conosco Rumo à terra prometida Eridan Francisca de Lima De Juazeiro do Norte Lá no Ceará Povo lindo Trazemos também a Maria Zenaide Ela que é de Cianote, no Paraná Ali próximo da nossa geradora também de Maringá Trazemos a Adriana Cássia Kreuzer Ela que é de Belo Horizonte, Minas Gerais Recebe, mãe, cada um desses associados Recebe cada um daqueles que estão orando conosco agora Pela TV, pelos aplicativos Aqueles que trazem suas causas Aquelas que eles não conseguem mais força humana Concede o milagre, mãe Cheio de rosas neste lugar Maria presente está E o Espírito de Deus descerá Cheio de rosas neste lugar Maria presente está Pentecostes acontecerá Que alegria Que alegria Pentecostes acontecerá Bem-vindo, bem-vinda Você que está aqui Pela TV Evangelizar No programa A Poder de Deus Hoje é um dia Que a verdade de Deus Me libertará E te libertará Por isso ligue para nós 0800 410 6060 Faça o seu pedido de oração Quero lembrar também Que essa obra vive graças aos nossos associados Que fielmente todos os meses Não só tem mantido essa obra Como proporcionado Que possamos ampliar Cada vez mais com repetidoras E chegar na terra prometida Construindo esse grande local Onde entraremos nas chagas de Jesus E por suas chagas sejam curados A sua ajuda Torna você um construtor Desse território de milagre Ligue agora para nós 0800 410 6060 Ou acesse o nosso QR Code Baixando o aplicativo aí E faça a sua contribuição Vamos cantar e pedir Essa graça de Deus Essa graça sobrenatural do milagre É hoje na tua vida Que esse perfume Entre na casa de todos Que essa graça da mãe Como nas bodas de Caná Que Deus milagre Descerá E é nessa alegria Que eu quero acolher Marcelo Bem-vindo viu Amém Gratidão mais uma vez A edição e a ironia Hoje Marcelo Vamos falar dessa narrativa Do Evangelho de João Capítulo 8 A verdade liberta E liberta mesmo Precisamos O mundo hoje Precisa da verdade Ironia Quanto a mentira espalhada Fake news hoje em dia Hoje virou moda Fake news né Espalhar mentira Parece que é É A mentira é verdade Hoje para muitos Transformando mentiras Em verdade Parece que as pessoas Se satisfazem com isso Isso é demoníaco né Sim Porque a mentira O pai dela É o demônio Nossa Olha que palavra forte Paulo diz O pai da mentira É o demônio Mensagem de Santa Tereza Benedita da Cruz Ela diz assim Coloque todas as suas Preocupações Sobre o futuro Com a confiança Nas mãos de Deus E deixe-se guiar Pelo Senhor Como uma criança Na verdade Jamais Na mentira Trazendo essa frase Enquanto você vai ligando 0800 410 6060 Fazendo o seu pedido De oração Vamos orar por você Senhor Envia sobre nós Essa verdade Da tua palavra Para que caia por terra Todas as mentiras Para que caia por terra Toda palavra Mentirosa Enganadora Toda e qualquer Ação do mal De calúnias De fofocas De coisas infundadas Que levantaram Contra nós E nossa família Senhor Que caia por terra Agora toda a ação Do inimigo Que é o pai Da mentira E que nós E toda a nossa casa Sejamos livres Sejamos libertos Agora Senhor De tudo aquilo Que ainda nos impede De ver o milagre De sentir o sobrenatural De tocar no invisível De sentir E tomar posse Do impossível O chá Eu sei que ao invocar Teu santo nome Teu santo nome Me escutará Invoque agora o nome de Jesus Eu sei que ao invocar Pois a palavra diz Deus santo nome Me escutará Diante de um nome de Jesus Se dobra a todos os joelhos Jesus 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 é o Senhor Jesus 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 Cristo É o Senhor Vai dizendo Jesus 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 E pelo nome santo de Jesus Eu quero proclamar a cura Você que estava com as carótidas entupidas Você que estava com problema cardíaco gravíssimo Você que mesmo com os remédios Ou até mesmo passado por um processo cirúrgico Não encontrava cura desse problema cardíaco Deus está te curando agora Receba o milagre O xará cantará Lá bará Lá bará Lá bará Você está tocando nos lábios De muitas pessoas que proferem palavras De maldição Confio Você fala muito palavrão Isso tem trazido uma consequência muito grande Para a sua casa Para o seu trabalho Para a sua família E o Senhor toca nos teus lábios Purificando Os seus lábios O seu coração Louve bendigo Senhor O Senhor está tocando sobre você Que foi diagnosticado Com aneurisma cerebral Também você que estava tendo Perda de visão acentuada E você trabalhava numa empresa De transporte coletivo E você ia ser demitido Porque você já não tinha mais A visão necessária Para poder estar trabalhando Nesse serviço Mas Deus hoje está curando Os seus olhos Você passará por um exame Nos seus olhos E você verá que um grande milagre aconteceu E saberá Foi hoje A verdade do Senhor te libertou E Jesus te curou Oxaracantaralabarala Jesus 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 Cristo é Jesus Jesus O Senhor está tocando sobre você Que passou por uma cirurgia Por causa de uma úlcera Por causa de uma úlcera no seu estômago E você pegou uma bactéria De infecção hospitalar E você está aí com essa cirurgia aberta Há mais de seis meses E sem nenhum diagnóstico de melhora Deus está te curando E o Senhor diz Em três semanas Você estará completamente curado Tome posse dessa graça Se você puder Faça uma boa confissão Porque esta é a palavra que Deus me dá Muitas pessoas estão prisioneiras da mentira Porque estão vivendo no pecado E não tem a humildade de buscar A misericórdia No sacramento da confissão Lembra A confissão é um exorcismo para o inferno Ela não só te tira do inferno Mas ela bloqueia toda aquela ação do demônio na tua vida Busque a confissão O Senhor está vivendo Uma pessoa que você tem fortes dores Na sua coluna do lado direito Como se uma faca tivesse afincado Na altura das suas costelas No seu mexer No dormir Não cessa essa dor E Deus está te curando Para a honra e glória do Senhor O Senhor está tocando agora Sobre você também Que queria ser pai E foi diagnosticado com uma varicose acentuada Pela medicina você não tinha condição de ser pai E eu quero dizer que você e sua esposa Você será pai E vocês terão mais que um filho É o Senhor que está prometendo Jesus é o Senhor do milagre Ele executa os seus oráculos Também você que foi diagnosticado com o linfoma No seu quadril do lado direito E o seu caso era gravíssimo Porque esse linfoma era um linfoma agressivo O Senhor lava com o sangue agora O Senhor cura você agora Receba Receba a tua libertação O Senhor também está tocando Uma jovem em você Sofre com ansiedade muito grande A sua boca fica seca Dá um desespero muito grande no seu coração E o Senhor está tocando em você agora Louve e bendiga o Senhor E eu declaro agora Eis a cruz do Senhor Fugir potências infernais Seja quebrado agora Todo domínio territorial Que o Senhor exercia Sobre a tua vida Sobre a tua família Pois nós declaramos Diante da cruz do Senhor Sobre esta casa Sobre esta família Sobre cada uma dessas intenções Que esses filhos estão colocando Venceu o leão da tribo de Judá Jesus Cristo Nosso Senhor Canta Canta Nós vamos ao nosso intervalo Já voltamos com a palavra Jesus 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 Cristo é o Senhor Filhos e filhas Que alegria chegar na sua casa Que alegria entrar na sua vida Hoje Neste tempo Com a palavra de Deus E o programa A Poder de Deus Quero te convidar Venha fazer parte Junto conosco Da missão A Poder de Deus Nós estamos aqui evangelizando Somos uma missão Que vive da providência Se quer conhecer mais a missão Acesse as nossas redes sociais Tudo irone espudaro Oficial Youtube Facebook Instagram Siga Consiga pessoas Gosto muito www.ironespudaro.com.br Se você já os tem Compra para evangelizar alguém Vamos juntos cantar Preparar o nosso coração Para a palavra Receber esse milagre Essa bênção que Deus tem para você Não é uma promessa de homens É Jesus Hoje Hoje é o teu milagre E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Oceia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Sim, Senhor Aqui é o nosso lugar E não há lugar melhor Do que estar na tua presença A liberdade Está Aonde Deus está Onde está o Espírito do Senhor Aí está a liberdade Se você quer encontrar Com Deus agora Pegue o seu telefone Liga para nós Faça o seu pedido De oração Está aí na tela Os nossos telefones Medita essa palavra De Deus João Capítulo 8 Versículo 31 E 32 E Jesus Dizia aos judeus Que nele creram Se permanecer Desde a minha palavra Sereis verdadeiramente Meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade Vos livrará Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará O mundo de hoje Declaradamente Quer destruir A família O inferno Os demônios Eles sabem Que a família É importante A família É tão importante Que Deus Desejou Ter uma família Então hoje As pessoas Por não viverem A verdade E qual é A verdade Que nos liberta A verdade Que nos liberta É a verdade Que vem de Deus Deus é a verdade Ele próprio Jesus vai dizer Eu sou o caminho A verdade E a vida E a família Está dentro Dessa verdade De Deus Deus poderia ter vindo Ao mundo De qualquer forma Meus irmãos Mas ele preferiu Vir no seio Da família De Nazaré E ali na família De Nazaré É que nós vamos Conhecer Verdadeiramente Quem É Jesus Aquele menino Que desde pequeno Quando é apresentado Ao templo O velho Simeão Já diz Uma espada Transpassará Tua alma Maria já sabia Tudo o que ele Iria passar Aquele menino Que aos doze anos Perdido Se encontra no templo Ensinando os Doutores da lei Aquele Jesus Que depois da voz Que desceu do alto Dizendo Meu filho amado No qual ponho Toda a minha afeição Vai às bodas De Caná E transforma Água Em vinho Aquele mesmo Jesus Que vai a casa De Pedro E cura Sua sogra Mas antes De chegar lá Liberta aquele homem Possesso De um demônio No templo Na beira do templo Formosa Aquele Jesus Que ali Em Cafarnaum Que colocavam Até mesmo Paralítico Pelos telhados Porque não tinha onde Entrar dentro Daquela casa É a verdade Que eu e você Precisamos conhecer E é essa Verdade Que vai libertar A mim E a minha família A você E a sua família Por isso eu quero Vir aqui aos pés Da cruz de Jesus Hoje E eu quero dizer Mais uma vez Eis a cruz Do Senhor Fugir potências Infernais Sobre a vida Desses filhos E filhas Venceu O leão Da tribo De Judá Que se desfaça Agora toda mentira Toda fofoca Toda calúnia Toda contaminação De literaturas Enganadoras Toda contaminação De ideologias Demoníacas Caia por terra Agora E se estabeleça A verdade Do Senhor Salve a cruz Verdadeira Santificada Por Jesus Cristo Que em ti Morreu para nos salvar Cujos braços Abertos e floridos De milagres Simbolizam A infinita Misericórdia Do Redentor Seja a salvação Da nossa família Seja a salvação Dos filhos e filhas Que estão conosco Agora Seja a salvação De todos aqueles Que mantêm Essa obra De evangelização Seja a nossa salvação Que proporciona-nos Agora O teu milagre E olha meus filhos A tua vida Foi colocada Aos pés Da cruz De Cristo E é dali Que provém O teu milagre Mas se você Quer que esse milagre Seja maior Nós estamos Vivendo A quinta etapa Da campanha Das santas chagas Jesus das santas chagas E São Pio De Petra Quero pedir Você Participe Desta campanha Nessa Nessa imagem Levou a São Giovanni Lembre disso Conhecereis a verdade E a verdade Mas não há riqueza Mas não há riqueza maior Não há tesouro maior Do que a tua família Lute pela tua família Cante conosco Cante conosco agora Senhor Jesus Pude respirar Diga pra Deus E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui É o meu lugar Sim Você descobriu Hoje onde é o teu lugar O teu lugar É estar na presença Do Senhor E eu quero te louvar Jesus Porque hoje Muitas famílias São restauradas Mas quero te louvar Também por esse homem De aproximadamente 55 anos Que está perdendo Toda a resistência Dos seus rins Com mais de 60% De comprometimento Nos seus rins Que precisava Passar até Por um transplante De rins Mas não encontrava Um rin adequado Mas que estava Sofrendo muito E tu tocas agora Senhor Com tuas mãos chagadas Tu toca agora Senhor Com essas mãos Que tantos milagres Realizaram E pelas tuas chagas Tu cura agora Esse filho Senhor Obrigado Jesus Porque eu vejo Essas mesmas mãos Tocando sobre Ventre de mulheres Que não conseguiam Engravidar E que a partir Desse dia Essa família Vai crescer Porque essas mulheres Serão mães Para a glória Para a glória Do Senhor O Senhor Está libertando Processos Você que estava Pedido pela sua Casa própria Deus Com a alimentação Não saia O Senhor Está liberando Você com processo Injusto Na justiça O Senhor Também está Dando a graça Da liberdade Louve Bendigo Senhor Senhor Eu quero te louvar E te benzer Porque eu vejo Você libertando Pessoas do suicídio Pessoas que estavam Tentando tirar a vida Por envenenamento Por automutilação Cortando seus pulsos Mas eu vejo De um modo especial Uma mulher Que tinha programado Tirar a sua vida Por enforcamento E tu estás Livrando esta filha Agora Senhor O teu anjo Entrou agora Nessa casa E essa filha Está liberta Obrigado Jesus Porque a tua mão Também toca agora Sobre mulheres Com câncer de mama E tu estás Curando essas filhas Senhor O xará Cantará Lá bará 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 Canta mais uma vez Pro teu Deus E pede E o meu coração Deseja Te encontrar Como a terra Seca Anseia Pela chuva Vem 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 Me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar Com oração própria Desse mês Senhor Eu te agradeço Por todas as bênçãos Que tem derramado Sobre mim E a minha família Pela tua presença Pelo teu cuidado Pela tua proteção E pela tua direção Eu te agradeço Senhor Por me chamar E chamar cada um Desses filhos e filhas Que rezam conosco A sermos discípulos E a sermos evangelizadores Jesus Jesus Santas Chagas Nós confiamos Nossas dores A ti Obrigado Senhor Obrigado Marcelo Deus abençoe A todos nós Deus abençoe Obrigado a você De casa Que Deus te abençoe Não esqueça Estão aí os nossos telefones Essa obra Precisa de você Ligue Faça parte Da nossa família Até o próximo programa A Poder de Deus E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar